O bloco de João Pessoa este ano tem uma grande novidade, trata-se do bloco Vambora, que fará a abertura da prévia carnavalesca no dia 22 de fevereiro. A grande atração do bloco será o cantor Bel Marques, ex-vocalista da banda Chiclete com Banana. O presidente do projeto Folia de Rua, o Raimundo Bola, falou dos preparativos para a festa. A participação do bloco convidado vai ser uma participação muito forte e muito expressiva para a prévia Folia de Rua, porque além de aumentar em mais um dia, e isso nos facilita até para poder vendermos o nosso produto, a nossa prévia, está vindo com uma grande atração, um dos maiores nomes da música popular brasileira, um dos maiores nomes do carnaval brasileiro, que é Bel Marques. Então a participação desse bloco é uma participação muito importante, porque além de tudo, além de nos dar uma maior visibilidade, vai trazer atrações que de repente nós não poderíamos trazer por enquanto, enquanto associação. É o finalzinho do programa para abraçar os amigos que estão lá em Guarabira, em Belém de Caissara, assistindo a gente lá no Calde Cana do Geraldo neste momento. Um abraço para todos vocês, tá bom?